Fala meus amigos que acompanham os vídeos aqui do Aramaico Fernandes Hoje estou aqui na roça aqui de novo gente, a gente tem que vir para cuidar né E é isso ai, eu parei aqui na estrada aqui para fazer essa filmagem aqui da paisagem né galera E é isso ai, vamos seguindo o vídeo né Tá vendo gente, eu vou pegar essa estrada aqui ó Vou pegar essa estrada aqui e vou seguindo embora Esse vídeo é rindo